Muita criatividade é usada na hora de montar o presépio. A tradição é antiga e traz um significado muito especial na vida das famílias que põem em prática essa tradição. A partir de hoje você começa a conhecer os presépios que estão participando do concurso. E hoje é a vez do Mosteiro São Francisco e Santa Clara. Irmã Carla falou dos materiais usados para confeccioná-lo e destacou o significado deste momento em que se aproxima o Natal. A gente procurou nos espelhar mais na natureza, buscando o trabalho com as plantas, com a terra. Também usamos muito a maravalha, que é resíduo de madeira, usamos muito a maravalha, a terra. Usamos também materiais como papel, que a gente usou para fazer a montagem em si do presépio, e muitas plantas. Também pegamos grama, colocamos grama, semeamos umas sementinhas para nascer o alpiche. Buscamos mais a natureza, porque quando nosso pai São Francisco se inspirou para fazer o presépio, foi assim que ele fez. Ele buscou uma gruta no meio do bosque, lá ele levou todos os materiais que ele podia encontrar na natureza. Então, cada vez que nós montamos um presépio, nós nos esperamos nele, buscando a natureza, buscando os materiais que compõem a natureza. Então, ali nós levamos tudo o que nós podíamos, de mais natural possível, para que tudo, tirando a parte das luzinhas, as imagens que são de gesso, a gente buscou a natureza estar mais presente ali naquele presépio. Qual foi o tempo, irmã, que gastou para se confeccionar esse presépio? Bom, como nós somos em três que montamos o presépio, nós gastamos dois dias, entre a parte mais pesada, que é formar tudo, a montanha, formar a grutinha, e depois fazer os outros acabamentos, mais os, tipo assim, a parte base do presépio. Então, isso sim, levou um dia inteirinho. Mas aí, a parte de colocar os bichinhos, já fazer todo o enfeite, esse foi mais rápido, né? Porque daí já eram coisas que você ia compondo o que você já tinha pronto. Então, foram dois dias completos para montar tudo, para organizar. Irmã, já é uma tradição que se segue no mosteiro todo ano? É, já é uma tradição, porque a gente, todos os anos, nós montamos dentro da nossa capela um presépio que, de certa forma, ele toma conta da capela. Toda a nossa capela vive um presépio inteiro. Então, tem partes em que nós formamos, e todas as pessoas que participam da missa, formam parte do presépio. Não é o presépio que faz parte da nossa vida, mas nós que procuramos vivenciar um presépio. Por isso que, para a nossa comunidade também, esse tempo de Natal, de Advento, para nós é muito importante, porque no decorrer do que vai passando, os dias do Advento, que a gente vai acendendo as velas da coroa, que a gente vai vivenciando os domingos do Advento, com cada um dos temas que é proposto, nós vamos vivendo também um presépio. Porque aí nós vamos, aos poucos, aos poucos, montando. Porque o último a entrar no presépio, que a gente monta na capela, é o Menino Jesus. Então, todo o presépio está montado, mas falta ele, porque ele ainda não nasceu. Então, no dia 24, à noite, a gente coloca o Menino Jesus no presépio. Para fazer parte, já está completo. Toda a obra fica completa. Então, para nós, é uma tradição muito bonita, porque nós já recebemos, por herança, de nosso pai São Francisco, essa obra de arte, que é vivenciar o nascimento de Cristo. Irmã, nesse tempo especial, em que se aproxima o Natal, como viver bem e aguardar a chegada do Menino Jesus? Olha, a gente, cada cristão, nós devemos buscar, seguir os ensinamentos de Cristo. E os ensinamentos de Cristo não estão só nas festas, só em buscar o Papai Noel para dar o presente. Mas é viver a fé, ir à missa, sentir a vibração do Advento, para depois viver bem o Natal. Porque a gente não pode já viver o Natal. O Natal ainda não chegou. O Natal é dia 24. Nós temos que viver o Advento, saber esperar, saber viver essa espera de, todos os dias, buscar o Menino Jesus, mas principalmente no coração de cada cristão. Porque se a gente quer buscar o Menino Jesus nos presentes, nas comidas, nas compras, em todas as outras coisas que não traz fé, não traz amor, não vamos encontrar o Menino Jesus. Mas se a gente buscar Ele na companhia, no ser fraterno, no amor ao próximo, ao necessitado, ali assim a gente vai encontrar o Menino Jesus vivo e cada vez mais vibrante.